A Black Friday 2022 promete movimentar os consumidores e o comércio nos próximos dias. A data já faz parte do calendário de compras dos brasileiros, tanto que 79% pretendem fazer compras. É o que revela a pesquisa da Confederação Nacional de Dirigentes Logistas, CNDL, em parceria com o SPC Brasil, um aumento de 22 pontos percentuais em comparação ao ano passado. De acordo com os consumidores, a principal razão para participar da Black Friday é a oportunidade de comprar algo que já estava precisando, porém com um preço mais baixo. Em seguida, está a vontade de antecipar as compras do Natal a preços mais acessíveis. A pesquisa aponta também um crescimento dos gastos dos consumidores. 40% dos entrevistados devem gastar mais na Black Friday deste ano, um aumento de 12 pontos percentuais em comparação ao ano passado. O gerente executivo da CNDL, Daniel Sakamoto, acredita que a Copa do Mundo também deve ajudar o bom desempenho das vendas. O início da Copa do Mundo também, na segunda quinzena agora de novembro, ajuda muito no desempenho positivo das vendas. A gente sabe que todo mundo acaba comprando alguma coisa para acompanhar e celebrar os jogos da seleção. E, além disso, o brasileiro está cada dia mais acostumado com essa data. A Black Friday já foi incorporada no calendário brasileiro aproximadamente 10 anos e, atualmente, muitos consumidores conseguem se planejar para aproveitar essa data de olho nos descontos. De acordo com a pesquisa, os consumidores esperam obter, em média, descontos de aproximadamente 40%. A pesquisa aponta que os consumidores têm a intenção de adquirir, em média, três produtos durante a Black Friday. Cada consumidor deve gastar em torno de R$ 1.161 com as compras durante a promoção. Os produtos mais desejados são roupas, calçados, eletrodomésticos, eletrônicos e cosméticos. A pesquisa também investigou os locais que os consumidores devem fazer as compras. As lojas online mantêm a preferência para 81% deles. Não só a modalidade online tem um número grande de adeptos, mas também as lojas físicas. E o lojista deve estar preparado para todo tipo de modalidade de vendas, que realmente é uma data em que tem uma representação muito grande no movimento de compras do Brasil, assim também como o lojista deve se preparar para oferecer formas de pagamento flexíveis. O consumidor deve se manter atento para evitar endividamentos. De acordo com a pesquisa, 24% admitem que costumam gastar mais do que podem no evento e 10% ficaram com o nome sujo devido às compras realizadas na edição do ano passado. A Black Friday desse ano está marcada para 25 de novembro. Agência Rádio Web, Produção e Reportagem, Alexandra Fiore.